Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pro Violinistas e hoje nós trataremos de um assunto que ficou prometido na semana passada sobre a construção de bons hábitos de estudo. Se a gente for parar para pensar, a maior parte do nosso tempo a gente passa estudando, muito mais estudando do que tocando. Isso é perceptível tanto nas aulas quanto nos próprios concertos. Se a gente estuda seis dias, sete dias da semana para fazer a aula de uma hora, é a mesma coisa para um concerto, que às vezes a gente fica apenas meia hora a uma hora no palco e a gente se prepara meses e meses para isso, estudando todos os dias uma boa quantidade de horas. Então nada melhor do que otimizar o nosso tempo de estudo, aproveitar e ter resultados satisfatórios no menor tempo possível. Nesse vídeo então apresentaremos 11 aspectos, 11 elementos que compõem bons hábitos de estudo. E o primeiro desses aspectos é justamente o seu ambiente de estudo. A gente tem que procurar quando vai estudar um local que seja tranquilo, não tenha muito barulho, que possa interferir no nosso processo de estudo e nem promova distrações nesse período que a gente vai retirar para estudar. E a gente tem que sempre evitar o máximo de distrações. Hoje a gente tem muito acesso à internet em diversos locais, no nosso próprio celular. Então é muito fácil a gente estar sempre recebendo notificação, uma mensagem, Facebook, outra rede social, o mesmo YouTube. Então a gente tem que evitar que essas pequenas notificações comecem a interferir nos períodos de estudo. Essa ausência de interferência propicia uma concentração muito maior e a gente começa a ser mais produtivo por não ter esses breves períodos de estudo. Aí vai lá olhar o celular, depois volta a estudar. Aí deu mais cinco minutos, alguém mandou. A gente vai ver quem mandou mensagem para a gente e ele fica nesse estudo que é incontínuo e improdutivo na sua maior parte. E outro aspecto sobre o ambiente de estudo é a acústica da sala. A gente não pode procurar um lugar que seja muito reverberante porque isso engana demais a nossa percepção. Nessa sala geralmente a gente ouve um som muito grande, um som muito forte e o próprio padrão de afinação fica prejudicado porque você ouve muita coisa ao mesmo tempo, mas você não ouve em detalhes. Você ouve um grande volume. Mas quando você sai desse ambiente, você começa a perceber muitos problemas que você não via antes. Então uma sala que seja de um acústico intermediário que não seja muito reverberante nem muito seca é um melhor ambiente que a gente pode estudar. Mas se você tiver que escolher entre o muito seco e o muito reverberante vai para o mais seco. Porque no mais seco a gente consegue ver todos os problemas que estão acontecendo com muito mais clareza do que uma sala que reverbera demais. Então a gente consegue controlar melhor o som, consegue controlar melhor a afinação e tudo isso por causa dessa acústica da sala. Então também esse é um fator muito importante a ser observado. O segundo aspecto muito importante trata-se da concentração. É importante que durante o nosso estudo, o tempo que a gente vai dedicar para o nosso estudo, a gente esteja o mais concentrado possível. Por isso é legal a gente estabelecer horários em que a gente está mais proativo, mais acordado, mais descansado. Isso varia muito de pessoas para pessoas. Tem gente que gosta mais de estudar de manhã, gente que gosta de estudar de tarde e gente que gosta de estudar de noite. Você tem que avaliar, pensar que período do dia eu me sinto mais disposto para estudar. E separar esse período para você estudar o seu instrumento. É muito importante também que a gente não fique viajando na maionese enquanto está tocando, porque isso é um tipo de prática que envolve apenas a repetição. Você está repetindo do início ao fim da música sem prestar atenção naquilo que você precisa trabalhar, naquilo que você precisa resolver. E na verdade você só está perpetuando erros ou maus hábitos de performance, de técnica de estudo em geral. Para propiciar um período de prática também mais concentrado, é ideal que a gente divida esse tempo de prática em pequenas sessões, pequenos blocos e que haja períodos de descanso entre eles. Em geral as pessoas, isso faria também muito de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas estudam, vamos supor, 45 minutos e fazem 15 minutos de pausa, outras 50 minutos e 10 minutos de pausa, outras param a cada meia hora de estudo concentrado, muda muito. Mas o ideal é que você estabeleça um período de tempo, que você esteja bem concentrado, bem prestando bastante atenção e focado naquilo que você está fazendo e intercalar isso com pequenos períodos de descanso para o seu cérebro ter aquele aliviozinho para no próximo período ele estar bem concentrado novamente. Nesses períodos de descanso, vocês podem estar fazendo coisas que estão relacionadas à música, ao que vocês estão fazendo ou não, vamos supor. Às vezes, durante esse período, vocês podem assistir uma gravação da peça que vocês estão tocando, vocês podem ler um livro a respeito de música ou do violino ou qualquer coisa, ou conversar com alguém, ou ler uma outra coisa e etc. Outro ponto é a quantidade e a divisão do nosso estudo, ou seja, por quanto tempo a gente vai estudar e como a gente vai dividir esse período de tempo que a gente tirou para estudar pelos nossos materiais, ou seja, parte técnica, estudo, repertório. Então, por exemplo, se você tiver três horas e você tem que estudar técnica, estudos e repertório, você divide uma hora para cada um. Então, na primeira parte você estuda a sua técnica, na segunda você estuda os seus estudos e na terceira você dedica o repertório. Mas, por exemplo, se você tem uma hora, você divide em três períodos iguais também, o mais próximo possível, de 20 minutos ali. Então, você passa 20 minutos na sua parte técnica, 20 minutos nos seus estudos e 20 minutos no seu repertório. Então, sempre proporcional. Para você nunca dar atenção de mais alguma coisa, às vezes vai esquecendo das outras que a gente precisa estudar e assim nosso resultado fica desigual. A gente não consegue manter o mesmo nível em tudo. E apesar de eu ter dividido igualitariamente esses períodos de estudo, a gente às vezes precisa estabelecer prioridades. Ou seja, se você tem que tocar um repertório, você precisa dar mais atenção a ele do que, por exemplo, aos seus estudos que você não vai tocar numa apresentação pública. Então, você deixa mais tempo do seu estudo para o repertório, enquanto a técnica e os estudos você encurta isso um pouquinho. Só que você sempre faz essa divisão proporcional. Por exemplo, se você tiver menos tempo para estudar, você proporcionalmente estuda menos tempo de estudos e técnica e mais tempo de repertório. E outra coisa que é melhor a gente estudar um pouco todo dia do que um dia tudo de uma vez. Então, por exemplo, é melhor você estudar uma hora por dia do que estudar sete horas num dia só. E fica muito mais dinâmico, você consegue fazer as coisas muito mais bem feitas e em um período muito menor de tempo. É a mesma coisa se a gente comparar com os exercícios físicos. Por exemplo, se a gente quer emagrecer e a gente vai na academia uma vez por semana e malha, sei lá, uma hora e meia, duas horas. E nos outros dias a gente continua em casa, sentado na frente da televisão ou fazendo nada, essa uma, duas horas que a gente fez exercício, pouco vai surtir de resultado no final. É muito melhor você distribuir meia hora todos os dias, onde você consegue criar um hábito, você consegue criar uma disposição para fazer exercícios e inclusive mudar todos os seus hábitos ruins de simplesmente ficar sentado e não gastando energia e você começa a ficar mais ativo, gastando energia e você começa a perceber benefícios em várias áreas da sua vida que não é simplesmente seu emagrecimento. É a mesma coisa com o fiolino. Você começa a ver evolução em tudo quanto é aspecto do seu instrumento se você começar a criar esse hábito de estudar todos os dias, essa consistência, essa frequência que vai te dar um resultado muito mais legal do que estudar um dia, dez horas. Outro aspecto muito importante está relacionado ao raciocínio durante o período de estudo, ao estabelecimento de metas, de objetivos e a solução de problemas. É muito importante você saber exatamente o que está acontecendo durante a sua performance, o seu estudo ali, o que tem de problema, o que está bom e nesses problemas que aparecem, o porquê eles estão aparecendo. A gente deve evitar generalizações durante o nosso estudo, por exemplo, A está desafinado ou A está com som feio. Mas, na verdade, essas generalizações não são muito úteis. Se você percebe que está desafinado, você tem que saber exatamente que nota está desafinada, que frase está desafinada. Se o som está feio, na verdade, não está a peça inteira com som feio, mas, às vezes, está uma certa passagem com som feio por causa de alguma determinada técnica, por causa de alguma dinâmica que apareceu na partitura e aí você vai tentar fazer aquela dinâmica e aí o som sai feio. Às vezes, pode ser a região do arco que você está. Então, por exemplo, você sabe que uma determinada frase está desafinada. Que notas especificamente estão desafinadas? Ela está alta? Está baixa? A sua mão que está no lugar errado? Que dedo que está fazendo aquela nota? Por que isso está acontecendo? E, a partir dessa identificação exata do problema, você sabe exatamente o que você precisa fazer para solucionar. Vamos supor, se a nota está alta, eu preciso aprender que o movimento é um pouco menor, seja de mudança de posição ou de articulação do dedo mesmo. A distância entre os dedos é menor. Então, você vai trabalhar exatamente aquele movimento, aquela distância para resolver esse problema. Se o som está feio, ah, descobri, é porque eu estou fazendo muita pressão, está saindo arranhado. Então, eu vou trabalhar aquele trecho, aquela nota, com menos pressão. Exatamente aquele ponto e não toda peça sempre passando do início ao fim. Além disso, é muito importante que uma passagem que é muito difícil e tem muitos problemas diferentes, interrelacionados, a gente divida essa grande passagem difícil em seus pequenos componentes. Vamos imaginar que você tem uma sessão em cordas duplas, em legato, forte, rápido, ou seja, nós temos aí já quatro problemas diferentes. Às vezes, você tem a corda dupla está desafinada, o seu arco está acabando no legato, você não consegue executar toda a passagem, o arco já acabou, você tem um problema de distribuição de arco. A questão de ser forte está saindo arranhado, o som está saindo feio, por causa de um problema, sei lá, de ponto de contato ou de pressão. E você está perdendo completamente a articulação nesse trecho rápido, porque a velocidade está mais rápida do que o que você consegue fazer. Então, ao invés de tentar trabalhar essa sessão do jeito que ela é, do jeito que ela está, com esses quatro grandes problemas diferentes, trabalhar um, cada um desses pontos separadamente vai ser muito mais eficiente. Então, vamos supor, as cordas duplas estão desafinadas. Você trabalhar, por exemplo, com um estudo polifônico, tocar nota por nota, né, cada corda separadamente, para você perceber exatamente qual das duas vozesinhas é a que está desafinada, e qual o movimento do dedo que você vai ter que fazer. E isso seria, no caso, um estudo bem lento, porque afinação é uma coisa que a gente estuda devagar. A questão do legato, por exemplo, pode ser trabalhada em cordas soltas. Você isola aquela questão, aquele probleminha, e em vez de tocar com a mão esquerda, isola a mão direita e trabalha só as cordas soltas, executando os mesmos movimentos de mão direita. E isso, no caso, como não tem a mão esquerda para apresentar uma nova dificuldade, você já trabalha aquilo no tempo, para você desenvolver o movimento da mão direita, do jeito que vai ser no aspecto final. Se você não conseguir, a princípio, porque nós veremos que está rápido, trabalhar isso progressivamente, que é o aspecto que a gente vai trabalhar na velocidade. Seja, você começar a trabalhar do lento para o rápido, em uma forma progressiva, metronômica, né, você coloca o metronômico um pouquinho a pouquinho, aumentando, até você conseguir fazer um desenvolvimento gradual dessa velocidade. E também, através, por exemplo, desse estudo em corda solta, que aí a gente isola a mão direita, você pode também trabalhar a questão do formato, forte, mas esse forte vai ser executado como? Ele vai ser executado com maior pressão, ou com um ponto de contato mais próximo do cavalete, ou com maior velocidade. Você fazer uma experimentação das diversas formas de fazer esse forte também contribui para que você descubra qual a melhor forma de executá-lo. Ou seja, você precisa de um estudo muito consciente, um estudo de estabelecimento de metas, de objetivos, você saber exatamente o que você precisa estudar e como estudar aquilo. Se é afinação, é um estudo mais lento, é um estudo mais atencioso, no caso das alturas. Se é mão direita, trabalha a mão direita, sem a mão esquerda. Só depois que a mão direita está bem aprendida, conjuga as duas. E se é um determinado componente, que tem vários componentes que podem ser feitos para a realização dele, como eu dei o exemplo do forte, que às vezes a gente tem essas três possibilidades, você experimentar, você testar e ver qual que é a melhor. Então, o estudo do instrumento tem que ser como um laboratório. A gente tem que fazer experimentações, testes, tem que ter objetivos, tem que avaliar aquilo que a gente fez, se foi eficiente, se não foi. O outro ponto que a gente tem que pensar quando estuda é sobre organização. E essa organização também tem a ver com objetividade. Ou seja, a gente não pode perder tempo com coisa que a gente não precisa. Por exemplo, se você está estudando um conceito e você tem um problema na segunda página, especificamente, vamos supor, na terceira linha da segunda página. Mas ao invés de você focar na terceira linha da segunda página, você estuda a segunda página inteira. E aí, a gente não dá a atenção necessária para aquele pontinho da terceira linha da segunda página que precisa ser resolvido, que precisa ser dominado. Só que você nunca parou para estudar. Então, você sempre vai passando por cima e você nunca resolve o problema que está ali. Isso também tem um pouco a ver com a nossa tendência de fugir do sofrimento. Dessa coisa de exigir muita concentração para um pontinho só. De ter que masterizar uma técnica que a gente não domina tão bem. Mas que a gente precisa gastar mais tempo em cima daquilo ali. Só que a gente, às vezes, prefere tocar a segunda página inteira. Porque é mais prazeroso. Você começa a ouvir a música que você sempre quis tocar. E, às vezes, vai deixando de lado aquele probleminha que tem ali. Então, é muito mais proveitoso a gente focar naquele probleminha que está na terceira linha da segunda página. Resolve ele. E depois você passa a segunda página inteira para ver se você conseguiu solidificar isso. E costura todas as partes envolvidas nessa segunda página. E você tem um resultado muito melhor do que simplesmente ficar repetindo a segunda página inteira. sem ter um foco e um objetivo em resolver aquele problema que você sabe que está ali. Mas que, às vezes, a gente deixa de lado e vai procrastinando a resolução desse probleminha. Outra coisa que é muito importante também é a questão do estudo lento. Estudar devagar. Porque é durante o estudo mais calmo, mais lento, que a gente consegue prestar mais atenção nas coisas. É lógico que em todo o período do nosso estudo, a gente tem que dividir de uma forma muito consciente, como a gente já falou. E vai ter as partes, realmente, que a gente vai treinar a performance. Vai treinar a obra no tempo final, do jeito que ela é. Mas, enquanto a gente ainda não está na fase de treinar a performance, a gente está na fase de construir leitura de uma obra. Quando a gente está construindo a nossa interpretação e a gente não está nem perto ainda de tocar ela inteira, tocar ela no tempo final. A gente precisa de um estudo mais lento, mais atencioso. Porque é nesse estudo lento que a gente vai conseguir prestar mais atenção em tudo que está acontecendo. E ter uma noção mais clara de tudo. Além disso, é durante o estudo lento que a gente vai construir os movimentos de uma maneira mais precisa. Então, de uma maneira geral, a gente estuda devagar aquilo que precisa ser estudado de uma maneira mais atenciosa. Mas a gente precisa ter muito cuidado também de não só estudar devagar. Porque o reflexo e a memória motora que a gente tem estudando devagar é diferente do rápido. Vamos supor, isso se reflete em várias áreas da técnica. Vamos supor, o vibrato, por exemplo. O vibrato que você tem em uma melodia lenta é diferente de um vibrato que você tem em uma passagem super rápida. Então, você não pode estudar aquela passagem lenta e com vibrato tal, se você sabe que esse vibrato não vai ser o mesmo quando essa música for tocada no tempo final dela. Então, a gente precisa estudar lento com a cabeça no tempo final. Você precisa saber exatamente o tipo de movimento que você vai ter que desenvolver no futuro e estudar lento com isso na cabeça. Vamos supor, você tem uma passagem com grande salto. Essa passagem vai ser executada rápida. Mas você, como você está criando a memória motora, você está estudando lento. Mas você não pode estudar esse movimento de mudança de posição, vamos supor, com um portamento ou com um movimento do braço lento. Mesmo que você faça a nota de baixo lenta e a nota de cima no andamento mais reduzido, a mudança tem que ser rápida. Porque você vai, quando essa performance for construída, você vai tocar aquilo rápido. Então, assim, rápido dentro da proporcionalidade, né? E não executar de forma lenta, porque vai ser diferente do tempo final. Então, a gente tem que ter sempre, a gente estuda devagar com a cabeça, lembrando sempre do objetivo final, que vai ser uma performance mais rápida. Além disso, durante esse período de estudo lento, de construção da velocidade de uma determinada peça, do andamento, a gente pode utilizar técnicas de estudo que vão promover isso sem a gente perder a nossa precisão e perder a clareza, a articulação daquelas passagens. E aí, vem as técnicas de estudo. Como eu já abordei a questão da variação rítmica, no vídeo anterior, a gente pode estudar uma passagem também que é em detaché, em legato. Isso contribui para a articulação. Outra coisa, como eu já mencionei, é a progressão metronômica, que é quando a gente vai pegando metronômico, do andamento mais lento até o mais rápido, até o tempo final que a gente precisa. Tem a progressão melódica, que é quando a gente vai tocando pequenas passagenzinhas e vai ampliando aos poucos as frases até chegar em grandes sessões, períodos. Também o estudo polifônico, como eu mencionei, da questão das cordas duplas. A gente separar cada uma das cordas e tocar separadamente. Tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga aumentar o andamento sem perder a clareza, sem perder a precisão. Outro ponto é a gente sempre pensar em reforçar as coisas que estão melhorando. Ao invés de a gente sempre ficar olhando só no que está ruim, não, a gente também tem que ter consciência daquilo que melhorou. Nosso estudo é progressivo, ele não acontece do dia para a noite. Então você não vai conseguir fazer tudo de hoje para amanhã, mas você consegue fazer um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, e mais um pouquinho depois de amanhã. E no final de uma semana, você consegue resolver, por exemplo, uma página toda, que já é um grande progresso. E desses pequenos passos que a gente dá, a gente também tem que retirar aquilo que a gente conseguiu fazer de legal, o que a gente conseguiu melhorar, e sempre ver também que a gente está tendo progresso, e não estamos estagnados. Isso é tanto importante do lado do professor, de reconhecer aquilo que o aluno fez de bom, apontar, por exemplo, nossa, ficou legal esse legato aqui que você fez essa semana, você estudou bem, agora está saindo melhor do que semana passada. Tanto do lado da gente como estudante, como aluno, que a gente também tem que reconhecer os nossos progressos. Então isso cria muito mais ânimo para a gente continuar estudando, e cria muito mais possibilidade de a gente progredir, porque a gente vê que aos poucos a gente consegue chegar no objetivo que a gente quer. O oitavo ponto, que também é muito importante, é a gente buscar ajuda externa. O que eu quero dizer com ajuda externa, na verdade, são aparelhos que a gente pode usar para contribuir para a nossa variação do estudo e planejamento dele. Como, por exemplo, a utilização do metrônomo para a construção do andamento progressivamente, para a gente ter noção da precisão do nosso ritmo, para a gente saber que a gente está fazendo o ritmo certo, que a gente está mantendo o andamento, a gente não está correndo nem ralentando involuntariamente. E outro aparelho que a gente pode utilizar, e que eu recomendo muito, é a questão dos gravadores, seja somente de áudio ou de vídeo. Porque quando a gente ouve ou vê esse vídeo que a gente fez durante o estudo, a gente pode ter uma avaliação um pouco mais objetiva e ter a visão de quem está de fora, que quando a gente está tocando a gente não tem. Às vezes, quando a gente está tocando, a gente fica pensando assim, caraca, isso está uma merda, o meu professor vai brigar por causa dessa parte. E às vezes, quando você vai assistir o vídeo, você vê que aquela parte não é exatamente o problema, às vezes é uma outra que você achava fácil, e que ela que é o que está deixando tudo um pouquinho mais feio, um pouquinho mais desarticulado ou mais desafinado, enfim. Então, a gente tem uma avaliação um pouco mais objetiva e isso contribui que você fala, ah, eu vou trabalhar esse trecho aqui, esse trecho não está bom. Como o Alisson mencionou na questão da organização, aqui vale o mesmo, que a gente tende a evitar de se gravar, porque é um sofrimento que a gente não quer ter, a gente evita ter. Só que é algo muito bom, é como você fazer as crianças comerem os vegetais, os legumes, sabe? É uma coisa que elas não gostam, mas é o que faz bem. Vale a mesma coisa para as gravações. É engraçado porque, por exemplo, eu tenho um aluno que, na última aula, eu inclusive falei com ele sobre isso, eu falei, as peças que você me traz, que você gravou em casa e durante a semana, e você foi se ouvindo, elas estão muito superiores em qualidade técnica e musical do que aquelas que você não grava. e ele mesmo mencionou, ah, isso é porque quando eu me ouço, eu vejo exatamente aquilo que eu achava que eu estava fazendo, na verdade eu não estava fazendo, eu vou exagero um pouco mais, e isso surte o efeito desejado, que é aquilo que eu, por exemplo, peço durante a aula. Então, a gente fazer isso para tudo, com certeza contribui para uma performance melhor no decorrer do tempo. Outro ponto super importante é fazer a prática de performances regulares, ou seja, colocar em cima do palco aquilo que a gente já vem estudando, que realmente é o nosso objetivo. A gente estuda a música para tocar, e a gente precisa tocar para alguém. Só tocar dentro do nosso quarto para a gente não é uma performance, porque existem variáveis que ocorrem na performance e que no quarto nunca vai acontecer. Então, você vai se acostumando com o palco, vai se acostumando com as coisas que acontecem, que você não controla, e você vai se ambientando e vai se sentindo muito mais em casa para tocar, para se apresentar, e assim o seu nível de performance vai cada vez mais subindo, você vai cada vez mais tocando melhor em cima do palco, porque você vai perdendo essa ansiedade e esse medo daquilo que você não sabe que vai acontecer. Então, como a gente pode fazer isso? Por exemplo, se a gente estuda numa escola, numa instituição, que abre a oportunidade para a gente tocar, por exemplo, dentro da sala, com os nossos colegas ali, uma espécie de masterclass, né? Que você sempre se candidate, quando possível, para se apresentar na frente dos seus colegas, na frente do seu professor, para ele dar orientações para você na frente dos seus amigos ali, que é um ambiente um pouco mais amigável, um ambiente que você conhece. Ou então, por exemplo, se você não tem essa oportunidade de estar dentro de uma instituição, você pode reunir alguns familiares na sua casa, reunir alguns amigos, fazer uma pequena plateiazinha, e toca para eles, né? Para você treinar esse momento, que vai ser um momento legal de você compartilhar aquilo que você vem estudando com as pessoas que você gosta, e que também vai treinando esse palco, né? Porque também pode acontecer qualquer coisa em casa, ou numa seclés, não simplesmente no teatro, né? E essa prática, inclusive Galá me fala que sempre que a gente vai apresentar alguma coisa pela primeira vez no palco, é bom a gente fazer isso antes, na frente dos nossos amigos, na frente de pessoas que a gente confia, para a gente treinar aquilo, para a gente experienciar também uma performance, antes de subir no palco, para o vamos ver, para o tá valendo, né? Então a gente vai treinando isso antes, para na hora de realmente, que você precisa tocar, que é algo que você vai ser avaliado, você já está mais ambientado, você já tocou aquilo em público, então não vai ser a sua primeira vez. Outra coisa muito importante é a gente prestar atenção na qualidade do nosso som, porque os hábitos de estudo, eles se tornam hábitos de performance, não adianta você tocar com som feio dentro da sua sala, e achar que na hora de tocar, fazer a sua performance, esse som vai sair bonito. Então, regra geral, que vale para tudo, sempre toque com o som mais bonito possível que você puder, todo o tempo que você está com o seu instrumento, você vai afinar ele, toca com o som bonito, porque aí você só vai saber tocar o seu violino da maneira mais bonita possível. E por fim, a gente também precisa ter métodos, ou modelos, para a gente seguir. Por exemplo, o seu violinista preferido, então você assiste essas gravações dele, vê o que ele faz diferente, vê por que ele é bom, por que ele é um cara reconhecido no meio artístico, que a gente vai avaliando isso, e sempre estabelecer esses grandes como modelo. Claro, é muito difícil a gente chegar no nível deles, mas a gente sempre tem que estabelecer metas grandes, porque isso sempre faz com que a gente progrida muito mais, a gente evolua, que a gente nunca fique simplesmente satisfeito com aquilo que a gente já sabe fazer, que a gente sempre procura melhorar, e assim a gente vai cada dia mais crescendo o nosso instrumento, e dominando mais, tocando melhor, e as pessoas acabam vendo isso na gente também, e a gente vai ficando mais e mais satisfeito com os nossos progressos. E isso contribui para a gente estudar melhor, para a gente ter mais ânimo para estudar, porque a gente vê uma gravação muito bem feita, e a gente fala assim, pô, eu quero tocar daquele jeito ali, então a gente vai se empenhando no nosso estudo, a gente vai se esforçar para conseguir aquilo ali, as pessoas vão servindo de inspiração para a gente, porque sempre a gente vai se alimentando com a vontade de tocar melhor, e assim a gente vai estudando mais, e o mais importante, a gente vai estudando melhor aquilo que a gente precisa. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a construção de bons hábitos de estudo, e eu vou deixar dois links na descrição do vídeo para vocês fazerem um download de dois textos, um em português e o outro em inglês, sobre esse assunto. São dois textos muito bons, e que a gente usou inclusive para fazer de roteirinho aqui para fazermos esse vídeo, e nós recomendamos a leitura para que vocês possam aprofundar aí sobre esse assunto, que é tão importante para a gente, porque é o estudo que faz a gente ser melhores músicos e atingir os nossos objetivos com o nosso instrumento. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque aí nos comentários, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e até semana que vem! Até semana que vem, e bons estudos a todos!